Olá amigo corredor, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal com esse lesão. Essa semana nós falamos no nosso Instagram sobre a bursite, mais especificamente sobre a bursite trocantérica. E gerou alguma dúvida e é isso que nós vamos discutir aqui agora, depois da nossa vinheta. O termo bursite assusta muito, mas está longe de ser esse bicho de sete cabeças. E é isso que nós vamos conversar aqui agora. Então, bursa é uma gordurinha que existe entre o tendão e o osso, uma pontinha óssea, para evitar o atrito entre essas duas estruturas, para que o tendão não se machuque ao raspar constantemente ali contra o osso. Existem várias bursas no corpo humano. As duas mais famosas é uma que a gente tem aqui no ombro, que é a bursite do ombro. Aqui, que dá geralmente algumas pessoas, jogadores de vôlei, e a bursite trocantérica no quadril. Mostra para a gente aí uma foto anatômica da bursa trocantérica. Então, essa bursa que você acabou de ver aí, na figura anatômica, ela fica na pontinha de um osso chamado trocantermaior do fêmur, por isso que é a bursite trocantérica, e ela evita que o tendão do glúteo médio raspe contra a estrutura óssea. Aí, pensa bem, glúteo médio, quem nos acompanha há mais tempo, está cansado de ver, de ouvir, eu falar sobre a importância do glúteo médio para o corredor. Então, toda vez que você corre, toda vez que você faz uma atividade física, principalmente onde há apoio unipodal, o que é o apoio unipodal? Quando a pessoa fica em pé, com o peso do corpo todo, em uma perna só. O que acontece constantemente quando você sobe décima grau de escada, e quando você corre naturalmente. Toda vez que você fica em pé em uma perna só, o seu glúteo médio teria que contrair, fazer uma força, e o seu tendão seria friccionado contra a pontinha do osso. Aí vem a bursa, ali, para evitar esse contato excessivo. Então, por exemplo, se você fizer uma ressonância magnética, um exame de imagem, depois de correr uma maratona, durante a maratona, o glúteo médio é constantemente raspado ali. Então, obrigatoriamente, necessariamente, você vai encontrar uma bursite, que é a inflamação da bursa, ela corre naturalmente com esse contato excessivo. Porém, essa inflamação da bursa, ela passa com os dias, ali, depois do terceiro, quarto dia pós-maratona. Eu falei maratona, mas entenda maratona como um esforço, além daquilo que você está acostumado. Se você está acostumado a correr 5 quilômetros, 7 ou 8 já vai ser uma maratona para você. Então, a bursa, ela vai inflamar, só que essa inflamação é efêmera, ela é passageira, e depois de alguns dias, ela não vai existir mais. Agora, se esse evento, se essa inflamação, ela vai se repetindo de forma constante, crônica, se não for pela corrida, através de outras atividades e posturas do dia a dia, essa inflamação se torna crônica. Aí sim, a bursa, a bursite passa a incomodar. Mas isso aí, essa inflamação, esse evento crônico, essa irritação crônica da bursa, ela é relativamente rara. Eu não vou falar o termo raro, não, mas não é tão comum quanto as pessoas falam. Tá bom, aí você vai me perguntar. Então, Alexandre, se não é a bursite a causa da minha dor no quadril, se essa inflamação que dura 2, 3 dias passa, não é capaz de produzir uma dor tão grande e constante, o que então vai ser a causa da minha dor no quadril? É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Existem vários diagnósticos diferenciais, várias patologias, lesões, que podem simular aí uma bursite que gera um dor no quadril. Eu vou dar alguns exemplos. Uma tendinite de glúteo médio. O mais comum de todos, dor miofacial, trigger point, nodos no glúteo médio. Impacto fêmur acetabular. Nós temos uma aula só sobre impacto fêmur acetabular no nosso curso Correção e Lesão Online. Então, só para explicar rapidinho, é quando o fêmur tromba na bacia, isso dá uma série de sintomas. Todas essas alterações, essas lesões, elas podem ser diagnósticos diferenciais para a bursite. Por isso que você tem que, de repente, consultar um especialista, uma pessoa aí capacitada para fazer esse diagnóstico diferencial para você. Mas vamos lá, então, falar do que muita gente perguntou aí no Instagram, que foi sobre sintomas da bursite, realmente, e principalmente tratamento. O sintoma da bursite vai ser aquela dor na região lateral do quadril, não passa do joelho, se passar do joelho, não é bursite, e que vai acontecer principalmente quando você toca ali a região da bursa, você viu lá no comecinho desse vídeo a posição anatômica da bursa, ou quando você fica muito tempo em pé com o peso todo do corpo em uma perna só. Tipo uma figura que eu vou mostrar aí agora. Mas, e o que fazer? Como tratar? Primeira coisa, pessoal, eu gosto muito de deixar claro aqui no correio-se-lesão, o tratamento, na grande maioria das vezes, ele é muito individual. Existem várias causas biomecânicas para causar bursite. Eu vou falar algumas, por exemplo, olha só, a mulher com a pélvula muito larga, ela tende a sobrecarregar mais o quadril, a bursa. Uma pessoa que corre jogando muito o joelho e o quadril para dentro, aquele valgismo dinâmico, tende a ter mais a bursite. Pessoas com glúteos, a musculatura do quadril muito fraca e alongada, tendem a ter mais bursite no quadril. Mas a principal causa aí talvez seja até as quedas, a compressão direta. Mas, enfim, tem que analisar a biomecânica para se determinar um bom tratamento. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, existem talvez algumas diretrizes básicas, nas quais nós podemos seguir, não só para tratar, mas até mesmo para prevenir as bursites. Quais são elas? Primeiro ponto, fortalecimento da musculatura do quadril. Especialmente quem? O glúteo médio e o glúteo mínimo, que são os músculos diretamente relacionados aí com o trocânter maior do fêmeo e com a bursa. O glúteo máximo, a sua porção extensora e rotadora, são também importantes músculos a serem fortalecidos aí no tratamento das bursites. No nosso curso Correcia a Lesão Online, a gente tem vários exemplos também, mas eu vou deixar uns dois aqui para você agora. Vamos lá, pessoal. Esse primeiro exercício é tão simples que a pessoa que vê de fora acha que você está parado. Então, olha só. A minha perna que está próxima à parede, eu dobrei. Perna de apoio. Vou fazer uma força no sentido de empurrar o meu quadril em direção à parede e faço a força. O ideal é que após alguns segundos você comece a sentir aqui essa região aqui do glúteo, glúteo médio, glúteo mínimo, que são importantes estabilizadores do quadril. O ideal aí é você fazer três séries de cada lado de 15 segundos. Vamos mudar aqui, ó. Dobrei essa perna agora. Dobrei aqui a perna direita. Perna esquerda apoiada no chão, fazendo força no sentido da esquerda para a direita, empurrando a parede. Para você ter certeza que você está fazendo certinho, uma boa dica é você colocar a mão aqui entre o quadril e a parede e fazer uma força como se você quisesse aí, ó, comprimir a sua mão contra a parede. Mesma coisa. O ideal é que você faça aí três séries de 15 segundos. É o que a gente chama de contração. Até agora, esse exercício não é tão funcional assim, igual os demais, né? Uma vez que eu vou fazer ele deitado, mas trabalha aí uma musculatura importante, que é o glúteo máximo, que é a porção rotadora, a porção do glúteo máximo, capaz de controlar os movimentos de rotação do joelho. Então, vamos lá. Fazer a famosa ponte de quadril, que muita gente já conhece. Só durante o movimento da ponte, vai associar o quê? O movimento com o joelho para fora, que é o movimento de rotação externa do quadril. É um importante exercício para controlar o que a gente chama de valgismo dinâmico, aquela tendência de jogar o joelho para dentro. O mais interessante ainda é você usar uma faixinha amarrada nos joelhos para acrescentar resistência, força, no sentido para fora. Você pode ver que à medida que eu vou fazendo o exercício, eu vou cansando, a tendência é eu descer um pouco no tronco, tá? Mais uma vez, vou te pedir para fazer a famosa três séries de 10. Obviamente, da mesma forma, o objetivo aqui não é hipertrofia, então, por isso, a gente não segue nenhum dos métodos de processo de treinamento lá da educação física. O objetivo aqui é o recrutamento muscular, é a ativação muscular. Então, você vai fazer esse exercício aí, o maior número de séries que você conseguir fazer, sem errar, fazendo a execução correta, tá? Com um limite superior aí de 10 repetições. Obviamente, existem também opções aí medicamentosas, no caso de um evento muito agudo. O que é um evento muito agudo? Você machucou, você irritou a bursa, então, aquilo tá agudo, tá inflamado, bastante inflamado. Você tem aí medicamentos anti-inflamatórios, que não devem ser consumidos sem a prescrição médica, que você pode tomar para melhorar isso daí, a aplicação local de gelo, as modalidades fisioterápicas, comutorações, laser, enfim. Tudo isso aí ajuda no tratamento das lesões. Mas um ponto muito importante que a gente chegou a discutir também lá no Instagram, é a que respeita de alongamento. Quando eu fiz o postzinho lá, falando, olha, pessoal, tratamento de bursite, eu vi muita gente, ah, eu alonguei, eu faço isso, eu alongo bastante glúteo e tal. Pessoal, não existe evidência científica nenhuma de que alongamento faz bem, no caso das bursites. Se a gente for fazer uma análise biomecânica, existem até alguns alongamentos que podem prejudicar. Eu vou mostrar um aí para vocês agora. Então, esse alongamento que você acabou de ver, ele pode causar uma compressão excessiva do glúteo máximo, do glúteo médio, sobre a bursa e piorar os sintomas da bursite. Eu não estou falando que esse exercício, que esse alongamento, ele é de tudo ruim para todo mundo. Não, eu não faria ele, no caso do corredor, porque para corredor ele não faz sentido nenhum. Mas, enfim, tem gente que gosta de yoga, outras atividades que exigem esse posicionamento. No caso da bursite, isso pode ser um fator de perpetuação ou uma das causas da bursite. Só para deixar bem claro que isso é uma análise biomecânica de compressão direta da bursa por um alongamento. Então, assim, se a gente for entrar aqui no mérito do alongamento, a gente vai ficar aqui falando muito tempo. Então, essas são as diretrizes gerais aí no tratamento da bursite. Fortalecimento dos estabilizadores do padril, principalmente glúteo médio, modalidades anti-inflamatórias e evitar posições agressivas. Então, é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Qualquer hora eu volto aí com mais informação, com mais conteúdo legal aqui no nosso canal Correio Sem Lesão no YouTube. Nosso perfil no Instagram, no Facebook. Fique atento aí à agenda de cursos, curso online, nosso e-book sobre pilates para corredores. Enfim, a agenda aí do Correio Sem Lesão. Tá certo? Enquanto isso aí, vai assistindo os nossos vídeos. Tem vários vídeos legais aí para trás. Quem não conhece, ainda não acesse o nosso site. Acesse lá www.correioselesão.com.br. Tem lá as opções do nosso curso Correio Sem Lesão online. E é isso aí, pessoal. Curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma